Bom, vamos mostrar como é que funciona esse amor. Logo de manhã, publiquei isso aqui, ó. Centrão, a bocanha, três diretorias do Banco do Nordeste. É a turma aí, a turma. Eles comem cargo no café da manhã, no desejum, cara. Vocês não sabem como é que é o Centrão. O Centrão toma café e come cargo. Três diretorias aí do Banco do Nordeste, financeira e de crédito, será ocupada por Railton Fortes. E ainda tem a de planejamento pelo Ricardo Pena e o Anderson Poça aqui na de negócio. O Wellington Roberto, outro ex-lulista, e Arthur Lira são os padrinhos. Aqui a ata que elegeu os novos diretores. Bom, a gente sabe, né? Os acordos aí, Davi Alcolumbre dorme e acorda pensando em sua reeleição. Isso tem a ver com essa estrutura que o nosso colega lá do Piauí falou. Ele está fazendo de tudo para se reeleger, apesar de ser proibido, em fevereiro do ano que vem. Constituição e o regimento interno, já dissemos inúmeras vezes, e o Alcolumbre sabe disso, são claros ao proibirem a recondução ao cargo na mesma legislatura. Mas a pacificação em Brasília, tema inclusive, que é a reportagem da capa aí, da Cruzoé, favorece os planos do senador do Amapá de rasgar as regras e ficar mais dois anos liderando o Senado e o Congresso. Em fevereiro, o antagonista revelou o documento que será usado por Alcolumbre na busca do aval jurídico para sua empreitada, que poderá igualmente favorecer o Rodrigo Maia. Próximo. Senadores aliados Alcolumbre dizem, reservado, que está tudo certo para ele ser reeleito. No grupo Muda Senado, os movimentos do presidente da casa são acompanhados com apreensão. A percepção nos bastidores é de que Alcolumbre já selou acordos com o Dias Toffoli, ainda presidente do STF, e Jair Bolsonaro. O senador do Amapá precisará de apoio, ainda que velado, de ambos. Com o primeiro, Alcolumbre teria se comprometido a não pautar nenhum pedido de impeachment do ministro do STF e a continuar abafando a CPI da Lava Toga. Com o segundo, o compromisso teria sido em não deixar avançar no Conselho de Ética representações que envolvam o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, investigado no esquemão de rachadinhas quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Ok? Eu falei para vocês, quando eu voltei de férias, escrevi uma análise no primeiro dia, mostrando o rearranjo de forças em Brasília. Está disponível lá no nosso site. Não é só isso que o Alcolumbre tem ali alinhado com o Toffoli, não. Tem várias outras questões, questões importantíssimas. Tem essa história aí da quarentena, que eu falei ontem no momento antagonista, que na verdade é uma condenação. O Toffoli sugerindo oito anos de ineligibilidade para um ex-juiz. É óbvio que o foco é o Moro. Oito anos. Oito anos é o que está previsto na lei da ficha limpa para corrupto condenado. Isso aí é uma cinte. Quer botar uma quarentena? Põe a quarentena. De seis meses que é atual, não é suficiente? Põe uma quarentena aí de um ano. Ou uma quarentena que diga o seguinte, olha, você não pode, se você saiu da carreira, você não pode se candidatar na eleição imediatamente seguinte. Justamente para evitar esse casuísmo ali do cara usar o cargo. Agora, essa quarentena, esse quarentena é um negócio que tem que ser aplicado para vários outros cargos na nossa república. O próprio PGR, embora seja indicado pelo presidente, para ser nomeado para o Supremo, ele também tinha que ter uma quarentena. Não poderia sair da PGR e virar ministro do Supremo ou ministro do STJ. Por quê? Porque ele pode usar justamente o cargo dele, o Ministério Público, a estrutura inteira, para satisfazer os interesses pessoais e políticos de um presidente da república. Porque será o mesmo indicá-lo para o STF ou para o STJ. E o que o Aras está fazendo? Justamente isso, aquela máquina que a gente já conversou no outro programa. Então, essa é a situação, é esse amor aí que está no ar em Brasília. Com a gente já está no ar no ar, podemos parar Escolhar o domingo 18 de Spain com a sola. A doença.